Hoje vamos contar um pouquinho de uma vida de uma mãe que nos inspira e edifica a nossa fé. O seu nome é Susana Weller, que viveu na Inglaterra, mãe de John Weller, o mensageiro da Sexta Era. Susana foi mãe de 19 filhos, mas apenas 10 sobreviveram por causa das grandes dificuldades que passaram. Previsou-se a casa e a família, cuidava da horta dos animais e dava aula aos filhos. A impressão que se tem é que seu dia tinha 40 horas de todas as coisas que ela fazia. A história conta que ela separava horas por dia para ter esse momento de comunhão com Deus. E nesse momento as crianças sabiam que não poderiam interrompê-la naquele momento. Ver a mãe fazer isso todos os dias inspirou a vida de seus filhos. Então, outra uma hora era separada apenas para orar em favor de cada filho. Ela colocava cada um debaixo do seu avental e com muito fervor pedia a Deus que cuidasse do futuro deles. E em mais uma hora semanal, ela utilizava para estar sozinha, em particular com cada um dos filhos, e ter conversas espirituais e esclarecer dúvidas. Quando os filhos chegavam no quinto ano, ela começava a alfabetizá-los. E era com a Bíblia. Abria no livro de Gênesis e assim linha o versículo. Durante seis horas por dia. Sobre a rotina da casa funcionava como um relógio, com ordem e disciplina. Criança nenhuma ganhava nada com o choro. Na casa dos Wesley, havia curo todos os dias. Se seu esposo Samuel não estava, ela tomava uma direção com muito fervor e os vizinhos iam participar. Uma certa vez, João Wesley disse, Eu aprendi mais do cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Suzana não foi ministra ou pregadora, mas foi chamada para servir como mãe. Mãe sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer. Como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mãe. 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 Como eu amo você Tantas alegrias nós iremos viver Mãe que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Do meu jardim Mãe que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Do meu jardim Mãe que Deus abençoe sua vida És a rosa mais linda Do meu jardim Um, dois, três Mãe que Deus abençoe Mãe que Deus abençoe sua vida coaching